Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu quarto, tô aproveitando o gancho aí de um outro vídeo que eu gravei pra gravar isso pra vocês E eu vim gravar um vídeo, como vocês viram no título, que é Fato sobre minha infância Já faz tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo pra vocês, inclusive eu até de madrugada, eu escrevi os fatos, eu tava lembrando e eu fui escrevendo pra me contar pra vocês E eu chorava de rir, gente, claro que não vai ter a mesma graça pra vocês, talvez não tenha, não sei, mas era muito engraçado E eu acho que minhas irmãs vão assistir esse vídeo, minha mãe vai rir muito também e vai lembrar dessas coisas aqui que eu separei Mas são coisas que eu lembro, tá? Tem muito mais coisas, mas no momento é o que eu lembro e eu vim contar pra vocês Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E rumo a 60 mil inscritos, gente, tô pensando em fazer uma live pra vocês ao vivo, hein? Quando a gente bater 60 mil com algum tema de vídeo que vocês escolherem Tô pensando, não sei, comentem aí Então vamos lá, primeiro fato Eu já tô rindo, só de imaginar O primeiro fato é Eu tinha um cachorro que chamava Pingo Era um cachorro de rua que a gente pegou pra criar, né? Gente, eu era bem pequena nessa época Eu não sei nem como eu lembro, mas eu lembro E aí a gente morava numa casa que tinha uma laje, né? Uma laje da casa, né? Dava pra avenida E a minha mãe trabalhava na esquina de casa Assim, a minha mãe trabalhava numa lotérica Então tinha a lotérica e na mesma calçada era a minha casa Então, o que que acontecia? A gente tinha esse cachorro e ele ficava na laje, né? Ele ficava solto Eu já tô rindo E aí ele pulava, gente, a laje Ele pulava a laje da minha casa, era muito alto Ele pulava e ele ia na lotérica Onde minha mãe trabalhava E ficava agarrando a perna dos clientes Ai, gente, eu vim aqui imaginando Ele agarrava a perna dos clientes da minha mãe Imagina a vergonha que ela passava Aí ela vinha desesperada, assim Meu Deus, o Pingo tava na lotérica agarrando a perna dos clientes Aí ela botava ele pra dentro de casa Mas todo dia ele pulava a laje Gente, era muito engraçado Bom, próximo fato Muito engraçado, gente Ai, eu lembro disso Como pode? Minha mãe, como eu falei pra vocês Trabalhava na lotérica E em cima da lotérica era a casa da dona da lotérica, né? Da patroa da minha mãe E ela tinha um mal empregado, uma moça, a Marluce Beijo, Marluce Te amo Ela cuidou de mim muito tempo Ela me olhava, né? Pra minha mãe trabalhar E ela tinha um quarto, assim, nos fundos da casa Aí o que que eu fiz? Eu fui no quarto dela E assim, eu lembro, gente, como hoje Embaixo, assim, da televisão Tinha um xarope Acho que era na Aldecon Gente, eu virei o vidro de xarope Inteiro Virei, assim, ó Glute-glute Eu lembro até hoje Só que aí, sem... Não bastou isso O que que eu fiz? Eu fui pro quarto da patroa da minha mãe E dormi Dormi na cama Eu desmaiei Porque o xarope dá muito sono, né? E aí elas viram que eu tinha tomado xarope, né? E tava com muito sono E desmaiei, assim, na cama da patroa da minha mãe Apaguei Só que aí eu acordei E eu acordei sozinha No quarto O que que eu fiz? Eu fui na penteadeira Peguei um batom vermelho E eu pintei todas as paredes do quarto De batom vermelho, gente Meu Deus, eu não acredito Até hoje eu não acredito que eu fiz isso Eu não sei como minha mãe não foi mandada embora E eu nem sei como elas limparam Eu não sei como Eu não lembro Eu só sei que eu saí pintando tudo Pintando espelho Pintando parelho Pintando tudo Gente, que terrível Criança terrível Ah, teve um dia Que minha mãe levou todo mundo pra praia Foi minha avó Foi minhas tias Meu tio Minhas primas Só sei que minha mãe juntou a galera E a gente foi pra praia Pra um apartamentinho na praia Isso era numa páscoa E aí A minha avó foi levar a gente na água Eu pequenininha Minha avó Eu de um lado Minha prima Camila do outro Inclusive ela vai lembrar desse dia Eu fiquei até meio traumatizada depois E aí minha avó entrou Uma de cada lado Meu Vem uma ondinha Uma ondinha de nada E derrubou a minha avó E a dica que aconteceu Eu e minha prima A gente se afogou No ralo, gente Se afogou de verdade Um perigo Eu tô rindo assim, ó Hoje Mas eu lembro De eu estar me afogando Sabe aquela imagem De estar se afogando E minha avó caiu de joelho E ela gritava E ela não conseguia levantar E também nem socorrer a gente Aí por fim Meu tio Conseguiu socorrer a gente Ficou tudo bem Graças a Deus, né Mas assim Foi no raso mesmo No rasinho Não tinha como Se afogar, né Só que a onda veio Derrubou minha avó E a gente Acabou se afogando Ali no raso Ai, gente Que vergonha Pensando bem, né Tipo Como que se afoga no rasinho, né Era muito rasinho A água tava batendo Na canela da minha avó Que loucura Gente, eu coloquei um fato Da minha mãe Ela vai me matar Ai, mas é bom Pra gente dar uma distraída, né Vamos lá Na casa onde a gente morava Tinha uma janela Assim, do quarto Que dava pra rua Né Pra garagem E dava pra ver a rua E ai Minha irmã Sempre queria sentar Ali na ponta Tinha a cama Da minha mãe, né E ela queria sentar Na ponta da cama Pra ficar vendo a rua E nesse dia Eu queria sentar Na janela E ela não deixou Ai, sabe o que eu fiz? Eu mordi a coxa dela Eu peguei Mordi, gente Mas eu mordi com tanta força Ela gritava E assim Se for ver Minha irmã Ela era muito novinha Porque eu tinha o que? Uns Seis anos Eu acho que eu tinha uns seis anos E ela tem três anos de diferença Ela tinha nove anos É três anos que ela tem diferença de mim? Eu tento ter um É, três anos de diferença Eu acho Gente, se for ver Ela era muito novinha Há nove anos Eu mordi ela Eu mordi tão forte Que ficou um roxo, gente Gigante na coxa dela Ai, gente Que horror, né? Ai Que trauma Tadinha Ela deve ter sentido muita dor Gente Essa aqui foi muito engraçada Sério Eu tinha acho que uns Nove anos Não lembro, gente A idade Mas ela era bem novinha E ai A gente ia pra educação física E sentava assim Na arquibancada da quadra E ai eu peguei Bonitinha Sentei lá Adivinha Sentei no chiclete Ai vai lá e grudou o chiclete Bem na minha bunda Minha amiga Ai, tem um chiclete na sua bunda Ai Lá na escola que eu estudava Tinha aqueles uniformes reservas, né? E ai eu fui na diretoria E falei assim Olha, grudou o chiclete E tal Me arranja uma calça E me arranjaram uma calça E ai eu fui pro banheiro Tirei a calça Dentro do banheiro, sabe? Da portinha Tirei a calça Joguei pra minha amiga Que tava do outro lado Ai ela Ai eu peguei A calça Que eles me emprestaram Coloquei Não serviu Ficou tipo um saco Bem comprida Não serviu Ai eu falei pra ela Não serviu Vamos trocar Ai eu tirei a calça Joguei pra ela E falei assim Agora joga a minha calça Na hora que ela jogou a calça Gente Caiu dentro da privada Com xixi Com xixi Vocês acreditam? Caiu minha calça Dentro da privada E tinha xixi na privada Imagine Agora eu fico Ai eu peguei a calça Tive que botar a calça E lá na secretaria Pedi uma sacola Pra tia A gente chama de tia, né? Pra tia Coloquei a calça Peguei assim ó Cheia de xixi da privada Pus dentro de uma sacola Agora eu vou ligar pra minha mãe E vou perguntar O que a minha mãe fez Porque eu lembro De ter chego em casa Com a calça Com chiclete Cheia de xixi De banheiro Pra explicar pra minha mãe Imagine Eu vou depois perguntar Pra minha mãe O que ela fez Com a calça Mas eu acho que ela lavou Tirou o chiclete E eu devo ter usado de novo Porque o uniforme Era bem caro Era bem caro, né gente? Ainda é, né? Ai eu nem acredito Que aconteceu isso Que vergonha Gente Eu tinha um shorts Jeans Que eu não tirava Eu sempre estava Com esses shorts Eu nunca tirava Esses shorts Ai minha mãe falou assim Menina Tira esses shorts Pra lavar Pelo amor de Deus Tira esses shorts Ai eu tirei os shorts Pra lavar, né? Com muito custo Ai meus irmãos Pegaram os shorts E botaram assim ó Em cima da mesa Gente Os shorts De tanto que eu usei Ficou com a forma Do meu corpo Parecia Que estava no manequim Sabe? Os shorts no manequim Parecia que tinha um manequim No shorts Ai elas vão lembrar disso Parecia que tinha um manequim No shorts Que ele ficou formato Assim do meu corpinho Sabe? Eu era pequenininha Pequenininha eu sou, né? Eu era novinha Ai ficou formado Eu acho que eu nunca mais usei Não, minha mãe lavou E eu usei de novo Toda vez elas faziam Me zoavam por causa disso Gente Vamos pro último fato Que é o fato da minha mãe Ela vai me matar Ela vai me matar Como eu vou contar essa história Mas vamos lá No final do ano Assim no final do ano Natal, ano novo Minha mãe sempre preparava a ceia Então ela fazia pernil Ela fazia Peru De Natal Ela preparava aquela ceia Bem bonita, né? Com várias coisas gostosas Que ó Dá até vontade de comer Que eu tô morrendo de fome E aí minha mãe gostava Sempre de se arrumar Assim, né? Ela colocava a unha puxice Ela colocava Ela pintava o cabelo Ela fazia maquiagem Ela tirava a sobrancelha Então ela ficava sempre Sempre arrumada Pra ceia do Natal Ceia do ano novo, né? Então ela sempre se arrumava É... E aí? E aí? Ela tava preparando a ceia, né? Eu não lembro se era Natal ou ano novo Ela tava preparando o pernil E o pernil dela é muito maravilhoso Aí ela faz o tempero Com bacon, azeitona Nossa, o tempero dela é muito bom Só de lembrar E aí? E pra temperar o pernil Ela pega o tempero assim E vai enfiando assim Primeiro ela faz um buraco Vários buracos com a faca E aí ela pega o tempero E vai enfiando com o dedo assim, ó Enfiando dentro do pernil Sem frescura E aí? Nesse dia Na hora que ela foi colocar O tempero dentro do pernil E que ela tirou assim, ó A unha dela ficou dentro do pernil A unha puxiça E tava pintada de vermelho ainda E ela Ai meu Deus Perdi minha unha Perdi minha unha Me ajuda a procurar Imagina a cena A gente procura na unha dela Dentro do pernil Aí não achamos, gente A gente não achou E aí Adivinha a moral da história Que a gente teve que fazer Procurar a unha Na hora de comer, né? Assou o pernil Delícia Aí achamos a unha Eu não lembro quem achou Eu acho que foi ela ainda Acho que ela ficou tão desesperada Que a unha dela tava no pernil De a gente achar Alguém comer, né? Que ela achou a unha Lá toda assim, ó Derretida Dentro do pernil Mas não me mata Que eu contei uma história Bom, gente Então esses foram os fatos Sobre a minha infância Que eu lembro Eu quis gravar esse vídeo Pra sair um pouco da rotina Aqui do canal E eu espero que vocês tenham gostado Eu quis também Dividir um pouquinho com vocês Sobre a minha infância Eu quero gravar mais vídeos Assim, falando sobre minha vida Sobre tudo Eu quero trazer o Everton também Pra gravar Eu tô cobrando ele, gente Muito Muito Pra ele vir gravar vídeo comigo Mas ele nunca grava E eu quero trazer mais vídeos Assim como esse Pra gente poder Se distrair Descontrair um pouco Espero muito que vocês Tenham se divertido comigo hoje Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa bastante like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo aí Com a família Com as amigas Tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau